Eu não digo que não, ela é mais, mas não com ela E me deixando de ir, quando eu penso que sim Ela dá de ouro, e eu me escuto sozinho Se com ela há muito mais voar, por que ver dias sombrios? Eu não posso me distanciar e me perder Os seus carinhos, você é demais Muito mais pra mim Não era um correto, real ou sincero, pra tudo resistir Não há bem do lado, me deixa abalado, e nada é mais triste A vida é à toa, não fica de boa, quem não tem o querer Eu tenho de tudo, mas me falta tudo, se eu não tenho você Eu não digo que não Eu não digo que não, ela é mais, mas não com ela E me deixando de ir, quando eu penso que sim Ela dá de ouro, e eu me escuto sozinho Se com ela há muito mais voar, por que viver dias sombrios? Eu não posso me distanciar e me perder Nos seus carinhos, você é demais Muito mais pra mim Não é um correto, real ou sincero, que há muito de existir Não há bem do lado, me deixa abalado, e nada é mais triste A vida é à toa, não fica de boa, quem não tem o querer Eu tenho de tudo, mas me falta tudo, se eu não tenho você Eu tenho de tudo, eu tenho de tudo, se eu não tenho você Eu tenho de tudo, eu tenho de tudo, eu tenho de tudo Não é um correlo, é a voz sincera, que amor não existe Não há regulado, me deixa abalado, nada é mais triste Obrigado! Obrigado!